Tá machucado, tá ferido, tá acusando Tá tão carente o meu pobre coração Desesperado, oprimido, sem saída Sem almoço, sem abrigo e sem disso Pensando nele, sem ter o que fazer Olho as estrelas, repito de esquecer Quase sem forças, perdoe sem o mar Ligo pra ele Sou eu, não te esqueci Já eu pensei, não consegui Tirar você do pensamento Por isso liguei Ouvir tua voz me faz feliz Mas tudo o que eu sempre quis Foi ver você Desesperado, te amo Tá machucado, tá ferido, tá sangrando Tá tão carente o meu pobre coração Desesperado, oprimido, sem saída Sem almoço, sem abrigo e sem direção Descendo nele, sem ter o que fazer Olho as estrelas, repito de esquecer Quase sem forças, pego meu celular Ligo pra ele Alô, quem quer falar? Sou eu, não te esqueci Já eu pensei, não consegui Tirar você do pensamento Ouvir tua voz me faz feliz Ouvir tua voz me faz feliz Mas tudo o que eu sempre quis Foi ver você do pensamento Sou eu, não te esqueci Ouvir tua voz me faz feliz Ouvir tua voz me faz feliz Mas tudo o que eu sempre quis Foi ver você Desesperado, meu amor Ouvir tua voz me faz feliz Ouvir tua voz me faz feliz Ouvir tua voz me faz feliz Cara-lulis Ouvir tua voz me faz feliz Não, não te esqueci